Primeiro você tem que identificar quais são suas crenças limitantes. Porque aqui a gente tá falando de crença limitante com relação à prosperidade, ao dinheiro. Mas existem crenças limitantes em várias áreas da vida. Até mesmo na felicidade, na saúde, na sexualidade. Sabia que existe crença limitante em paz? Paz e calma. Então você veio de um lar onde as pessoas acreditam que a vida é um mar de guerra. É sempre um tumulto, né? As pessoas estão sempre brigando, tudo é tumultuado. Quando a coisa tá calma demais, é porque vai dar problema. Aí você fala assim, a coisa tá muito boa, tá muito tranquila, vai dar problema. Quer dizer, você tá sempre preparado pro pior. Se você tiver sempre preparado pro pior, o que vai acontecer? O universo vai mandar pior pra você. Porque o universo não pode te decepcionar, entende? Então o primeiro passo é você identificar quais são suas crenças limitantes e olhar pra elas. Aí você pode fazer várias terapias que quebrem essas crenças, né? Ah, enriquecer, retenção quântica celular é uma delas. Você pode fazer como alguém que tem essa informação ou você pode se auto-applicar. Então isso é muito importante. E aí trazer isso pra você. Chamar a responsabilidade. Então se eu sei, se eu tô consciente de que eu tenho uma crença limitante, o dinheiro não para em mim, ele passa por mim. Então deixa eu analisar. Deixa eu olhar pra trás. Vamos pensar sistemicamente. Meus pais, o dinheiro vem muito do pai. O dinheiro vem através do homem, ele fica com você, com o pai. Será que o meu pai ficava com o dinheiro ou passava por ele? E o meu avô? Então olha pra trás. E aí o que eu faço? Não depende só da terapia. Mude você.